Vida Pública Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal, Cruzeiro do Sul e TVcom. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com a prefeita de piedade pelo PSDB, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Nascida em Piedade, em 17 de dezembro de 1955, Maria Vicentina é casada com Cláudio Pereira da Silva, mãe de André, Bruno e Paula, e também avó de Arthur e Vitória. Graduada em Matemática e Pedagogia com pós-graduação em Gestão Escolar, Maria Vicentina atuou como professora na Rede Pública Estadual, foi diretora, supervisora de ensino e encerrou a carreira de 32 anos de magistrado como dirigente regional de ensino de Sorocaba. Fundadora do PSDB em Piedade desde 1989, Maria Vicentina nunca ocupou o cargo eletivo, tornando-se prefeita de piedade já na primeira vez em que disputou a campanha para a Prefeitura. Foi eleita com quase 12 mil votos, com uma diferença de 16 votos para o segundo colocado. Foi empossada em janeiro de 2013. Prefeita, seja muito bem-vinda à Ouvida Pública de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, né? E quero aqui também cumprimentar e mandar, já desejar um abraço aos nossos amigos, né, telespectadores e levar para eles também uma mensagem aí muito importante desse momento que estamos vivenciando. Muito bem, para nós é um prazer também recebê-la aqui no nosso estúdio, aqui no Vida Pública e trazer um pouco mais de informações sobre a nossa cidade, a cidade de piedade, né, que é uma administração de uma cidade que não é nada fácil, né, Prefeita? Não é nada fácil. Sempre tem muitos desafios, muitos percalços, mas alguém tem de fazer, né? Tem de arregaçar as mangas, não? Exatamente. Eu até costumo dizer que eu estou agora diante do meu maior desafio. Olha que eu já passei, né, sala de aula, direção de escola, supervisão de ensino, mesmo como dirigente regional, diante aqui de uma cidade como Sorocaba, 84 escolas estaduais, 100 mil alunos, um universo imenso, né? Você pode imaginar também os desafios que enfrentávamos nessa época. Mas hoje, né, diante aí, dentro da Prefeitura, eu digo que está sendo muito gratificante, né? Algo assim que somente quem tem a oportunidade, é por isso que a política, ela acaba apaixonando, né? Nós estamos, assim, totalmente envolvidos e certamente muito confiantes com os nossos projetos e planos, mas é um grande desafio, não posso negar. Pois bem, é. Em 1989, a fundação do Diretório Municipal do PSDB, logo após a Constituição, né? Quando todos os partidos começaram a surgir. E você foi a incentivadora, foi atrás e a fundadora, uma das principais fundadoras do partido. Já naquela época, você já tinha este pensamento de ser prefeita em piedade? Terra? Natal? É, minha terra natal. Olha, eu, na verdade, indiretamente, sempre tinha uma atuação política, dentro da escola, organizando, levando, procurando, sempre construí algo de novo ali junto com os meus alunos. Então, esse papel político atravessava, né? E a gente ia além. E acabava implicando numa necessidade muito importante de uma atuação política. seja através do partido, seja através da... dentro de uma escola, a participação em conselhos, a participação em grupos de trabalho. Essa ação política, ela é importante e eu acredito que é isso. Isso é o nosso papel dentro de uma sociedade, né? E eu, junto com o meu marido, porque o histórico político mais próximo é do meu marido. O meu marido, ele sempre atuou também em partidos, em grupos, e ele foi vereador também. Já tem um histórico. Já tem um histórico. Você já era casada com ele? Já era casada. Em 89, já era casada. Já era mãe dos meus três filhos. E o meu marido, o Cláudio, ele foi vereador por três vezes. Uma pessoa que sempre teve uma grande atuação política na cidade. Ele não quis ser prefeito, não? Não, ele não quis ser prefeito. Ele preferiu... Deixou para a esposa. Deixou para mim. Mas eu acho que o fato de eu estar ao lado dele, vivenciando ali junto a todo aquele mundo, toda aquela demanda, e isso acabou também influenciando muito na minha decisão, né? É óbvio que eu demonstrava também uma aptidão para isso, né? Isso foi muito bom. E a aptidão vale muito nesse caso, porque não é fácil mesmo, né? É muito complicado. Mas olha, você é a primeira prefeita em piedade, é isso? Exatamente, a primeira... E como é a responsabilidade de assumir uma cidade, ser a primeira mulher, desafiar uma Câmara Municipal? Tem representante mulher atualmente ou não? Tem representante mulher, a presidente da Câmara também é uma mulher, né? É. E eu digo que as mulheres, elas conquistaram esse lugar e elas se prepararam muito para isso. E eu não digo que todos têm essa confiança plena nas mulheres. Muitos ainda desconfiam, ainda ficam ressabiados, sempre se perguntando, ah, será que as mulheres vão conseguir e tal? Mas eu acho que somente com o trabalho e demonstrando tudo o que está acontecendo que a gente acaba devolvendo, né? Para essas pessoas, essas respostas, né? Que eles tanto esperam. Mas a responsabilidade é imensa. Eu acho que nós, mulheres, somos mais cobradas. Porque a todo o tempo nós estamos sendo testadas. Mas eu tenho certeza que nós temos, assim, uma seriedade, uma perseverança. Todas nós, mulheres, essas que, principalmente, né? As mulheres que acabaram levando essa vida pública, se interessando. Então, nós temos, assim, uma trajetória e muita coisa para falar sobre isso. E é claro que eu não posso deixar de perguntar nessa carreira política que você tem, nesta vivência e, naturalmente, perguntar como você avalia, como mulher, inclusive, prefeita, uma administradora agora na cidade de Piedade, como você avalia o governo Dilma Rousseff, que também é uma mulher? Então, a Dilma, ela vem, assim, trabalhando, né? Vamos dizer assim, diante de uma herança que ela recebeu já de um período em que o PT tomou a presidência, né? E ela vem também traçando essa mesma linha, né? É importante que ela, como mulher, ela acabou abrindo também canais, caminhos para dar uma maior visibilidade, né? A atuação da mulher e também a própria visibilidade do país frente à situação mundial em que muitas mulheres também estão à frente, né? Então, nós temos aí quantos países que a gente sabe aqui na América, mesmo na Europa, e acabam demonstrando que nós, mulheres, sim, podemos estar à frente e, da mesma forma, né? Eu digo tanto homens, tanto homens como mulheres, né? Elas poderão, nós poderemos estar desempenhando a mesma função e com a mesma qualidade. Você acha que, proporcionalmente, para ela, é mais difícil do que para você, como administradora, ou não? Eu acho que nas dúvidas, não, eu acho que a dificuldade é minha, dela também tem muitas dificuldades. Eu acho que em todos os setores nós encontramos dificuldades. Você falava, voltando agora um pouco para um plano mais confortável, você falava apenas dessa questão da discussão da política nas escolas. Você acha que as escolas é um lugar adequado para se discutir também essa questão da política, da cidadania? Perfeitamente. A escola, ela é ali a grande mola para a transformação. Nós temos um papel, eu até me incluo ainda, né? É muito forte a escola, a educação, ela tem um papel determinante, porque nós sabemos que a sociedade, ela vai sobreviver, né? E com a participação, com a participação de todos. E a escola é ela que forma, é ela que transforma, é ela que constrói. E esse papel também nós podemos associar com a família. A escola não vai sobreviver sozinha diante de uma discussão dessa. Então, nós precisamos também da família, nós precisamos de toda uma gestão pública para trazer todos esses elementos para a participação. Até porque essa questão da cidadania, acho que as pessoas ainda não entenderam, mas parece que começaram a entender, né? Até mesmo a questão das manifestações que aconteceram no ano passado, que veio a público, sim, aquelas manifestações pacíficas, sem aquela violência toda que foi um absurdo. Mas você acha que o brasileiro hoje está exercitando mais essa questão da cidadania? Você acha que o brasileiro está buscando, vamos dizer assim, buscando ele mesmo a tal da reforma política? Ou seja, a reforma dos políticos mudando esse cenário, mudando essas pessoas? Você é um exemplo que você assumiu pela primeira vez em 2013, pela primeira vez a Prefeitura de Piedade. Exatamente. Eu acho que a população busca pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas com trajetórias transparentes, totalmente responsáveis. O brasileiro procura, sim. E eu acredito que essas manifestações, esses movimentos, essas tendências que acabam se confirmando aí ao longo desse tempo, é uma manifestação mesmo de dizer, olha, nós estamos alerta, nós estamos procurando, nós queremos, nós queremos reivindicar, nós estamos acompanhando, monitorando. É a forma que a gente sabe que também existe essa participação. Agora, eu também vejo um outro lado que muitos estão descrentes, né? Eles já falam, não, todo mundo é igual, todo mundo é... O político já é sinônimo, né? Já tem um sinônimo de corrupto. E essa é a questão maior. Você sempre tem que demonstrar... A farinha do mesmo saco, né? É, farinha do mesmo saco, né? E isso acaba também tirando a participação ou mesmo a esperança. Haja vista o número de abstenções do voto, que muitos não têm esse comprometimento. E alguns votos de protesto também. Votos de protesto. Votos de protesto. Votar pessoas que não têm nada a ver com o cenário, com o contexto da região, com o contexto... Então, é preocupante. É preocupante quando você percebe que os índices estão aumentando, né? A cada pleito, o número de abstenções, de votos nulos, votos de protesto. Também é um sinal de que algumas mudanças políticas deverão ocorrer. Porque se nós também não nos atentarmos para esses detalhes, para esses números, nós vamos ficar na mesmice. Então, são duas coisas paralelas que acabam, né? Assim, se direcionando. Você percebe a participação maior, né? Porque hoje em dia, também, a tecnologia, os meios, permitem o acesso à informação. E isso é muito importante. Esse é muito importante, porque o acompanhamento, o cidadão olhando, o cidadão vendo, o cidadão indo, participando, denunciando, falando, né? E, ao mesmo tempo, isso daí acaba contribuindo para que muitos descubram algumas coisas e também eles vão para o outro lado que a gente não gostaria. Volto a afirmar, a participação é determinante. A participação é somente assim que a gente vai conseguir chegar no ideal, né? Alguma coisa muito desejada. Perfeita, você antes de mulher, você era uma menina estudiosa e dedicada a essas questões também ou não? Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, muito determinada. Então, eu era, na escola, sempre eu procurava cumprir exatamente com o meu dever, né? E sempre existia uma tendência natural de liderar. Ou eu pertencia àquele grupo, ou eu ia ser presidente de uma comissão. Estar uma líder. Então, já vinha assim demonstrando essa liderança. Essa aptidão, exatamente. Mas eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Você, além do teu marido, você tem inspiração política em mais alguém da sua família ou não? Olha, na minha família mesmo, nós nunca tivemos assim um político, né? Foi mesmo a convivência com o meu marido, né? E no meio onde nós... Que possibilitou. Exatamente, que possibilitou. Você é filha, quantos irmãos? Nós somos em três irmãos. Eu sou a filha do meio. Então, eu sou a rebelde, eu sempre contestei, etc. Eu sou a filha do meio. A que perdeu o lugar pra caçula. Exatamente, né? E a mais velha é aquela... É a primogênita, a principal. É a primogênita, né? Aquele filho super desejado e tal. Mas eu... A minha mãe é professora, né? E o meu pai também é funcionário público. E ele sou em piedade também ou não? O meu pai é piedadense e a minha mãe é ituana. E a minha mãe chegou lá em meados dos anos 50, em piedade, justamente pra lecionar e conhecer o meu pai. E lá ficou, né? E ter vocês. Exatamente. E lá ficou, permaneceu. E nós... E eles estão lá ainda, participam, acompanham. Então, são bisavós também. São bisavós também, graças a Deus. Os teus irmãos foram pra carreira política também ou não? Não, não. Eu tenho a minha irmã mais velha, ela é funcionária pública, ela é dentista. E o meu irmão é mais novo, né? Ele é engenheiro e seguiu a carreira. Totalmente avesso à política. Não, Maria Vicentina, só você fica com isso daí. Eu tô fora. Mas eu posso dizer que dos três, eu sempre fui a filha que falava, a filha que, sabe, brigava. Então, eu acho que mais ou menos por aí a gente foi se identificando, né? Que ótimo. Prefeita, na semana passada, quinta-feira, o governador Geraldo Alckmin esteve na cidade, em Sorocaba, lá no Parque Tecnológico, pra assinar a tão esperada região metropolitana. Devemos dizer aqui, claro, uma iniciativa que começou lá com o deputado Hamilton Pereira, em 2005, veio sendo trabalhada, veio sendo lapidada. Teve a sua configuração em 2013 com 22 municípios. Hoje são 26 que vão compor, então, a região metropolitana, que, claro, é a 14ª região metropolitana no Brasil, em posição em termos de habitantes, né, em número de habitantes. Pra piedade, este foi um momento histórico importante pra cidade e pra esta região? Sim, eu tenho certeza, estou muito confiante. A região metropolitana, certamente, ela vai dar impulsos, né? Eu posso dizer que eu acredito muito na região metropolitana, desde que ela valorize a vocação dos municípios. Piedade é uma cidade que tem a vocação agrícola, mas, ao mesmo tempo, ela também tem que caminhar com esses avanços tecnológicos, principalmente aqui de Sorocaba, esse polo, né? Então, eu acredito que vai contribuir muito pro nosso desenvolvimento de uma forma equilibrada e sustentável. Nós estamos muito próximos de Sorocaba, nós estamos a 25 quilômetros de Sorocaba. E nós sabemos que os nossos jovens, né, eles estão aqui pra se qualificar, pra aprofundamento, mas nós queremos também que eles retornem, mas retornem com muito mais conhecimento e possa ali estar desenvolvendo e sendo protagonista, né? De um futuro próspero. E eu acredito muito nesse equilíbrio e que esse desenvolvimento também possa irradiar entre esses 26 municípios. E, além disso, eu acho uma coisa muito importante com a região metropolitana é a discussão, né, de questões que são comuns pra todos. Nós temos problemas com saneamento básico, todos têm. Problemas com a saúde, todos têm. Então, são formas de gerenciar, de encaminhar, de discutir, né, e de dar um direcionamento, mais uma vez eu falo, equilibrado pra todas essas questões. Mas eu espero realmente que a região metropolitana, que acabou de ser sancionada, ela venha proporcionar todo esse desenvolvimento pra região. E que Sorocaba, né, venha também a ganhar com isso. E eu tenho certeza que nós estamos encaminhando pra esse... É um caminho certo, né, acertado mesmo. E, prefeita, lá em Piedade, ela sempre foi conhecida como a capital da cebola. Ainda tem essa titulação, essa denominação ou não? Olha, hoje nós ainda temos cebola e uma boa representatividade, mas nós não temos mais essa denominação. Eu posso dizer que Piedade hoje, ela tem uma produção significativa em torno de 140 produtos. 140 produtos. 140 produtos com produção, hortifruti, com produção significativa e que abastece o CEA GESP, São Paulo, num percentual de 5,2. Isso é muito importante. É a maior cidade, vamos dizer, a cidade não, é a cidade que mais abastece o CEA GESP de São Paulo. Nós somos mesmo em primeiro lugar. Isso é muito importante, porque essa é a nossa produção, essa é a nossa indústria, a agroindústria. E essa é a nossa preocupação, porque nós queremos dar também qualidade, não somente na produção, mas qualidade na comercialização, qualidade na entrega do produto, na distribuição, na logística. É fundamental a questão das estradas, né? Exatamente. É o nosso grande desafio, é dar manutenção às estradas justamente para garantir um escoamento de qualidade do produto. Então, a Piedade, ela vem sim se destacando, como uma grande produtora, vamos dizer assim, de produtos básicos, de legumes, frutas, verduras. E tem exportado também ou não? A gente exporta, sim, principalmente as frutas, né? Certo, tem toda uma seleção diferenciada. E os investimentos nessa área, são muitos, está dentro daquele adequado, mas ainda procura se investir mais? Tem necessidades ainda que você vislumbrou e que precisa ter? Nós temos necessidades, sim. Essa ação da Prefeitura? Nós temos necessidades, nós temos principalmente com relação a aprofundamento, capacitação, qualificação dos nossos ovos. Exatamente, porque a produção, nós temos que levar em consideração a experiência, claro, o nosso agricultor é uma pessoa super experiente, conhece, conhece a terra, conhece o clima, conhece tudo. Mas nós temos que associar também com a academia, com os avanços, com as pesquisas. E é nesse ponto que a gente precisaria estar descobrindo e buscando cada vez mais um intercâmbio, levando novas técnicas. Porque a produção, com mais qualidade, com mais tecnologia, ela vai dar uma maior arrecadação. Isso daí retribui de uma forma muito positiva. A agricultura vai passar por um processo de industrialização, vem passando por esse processo de industrialização dentro da cidade ou não? Olha, eu acho que a nossa tendência hoje é produzir sempre com estufas, com técnicas adequadas, utilizando muitos recursos dos produtos químicos de uma forma consciente. Porque nós temos aí a agricultura, ela tem que produzir, ela vai usar agrotóxico, mas de uma forma consciente. Então a industrialização, ela chega, nós temos ali também, Piedade também é um polo de... Ele acaba catalisando diversos produtos aí no Estado e eles acabam sendo embalados, preparados para levar para o consumo. Muito importante. Prefeita, quando empossada na cadeira de prefeita de Piedade, está lá com a chave na mão, o condão da prefeita para fazer as mudanças. Para buscar as necessidades. Qual foi a primeira tacada da prefeita Maria Vicentina para a Piedade? Olha, a primeira tacada, veja bem, eu acho que foi uma coisa que estava ao meu alcance, que eu sabia muito bem, né? Que foi exatamente a gente organizar toda a parte da educação. Que o município, ele é responsável apenas pela creche, ensino infantil e o ciclo 1, que eu posso chamar, até o quinto ano do ensino fundamental. Até o quinto ano do ensino fundamental. Aliás, eu acho que eu acho uma confusão, até hoje eu não entendo. Para mim é tudo a mesma coisa, esse negócio de nono ano, nona, oitava série. É, mudou a nomenclatura, porque até há pouco tempo atrás, as crianças ingressavam com sete anos, né? No ensino fundamental. Sete anos, é. Hoje, já então, foi exatamente essa mudança. Antes era prezinho. Então, agora, com seis anos, a criança ingressa. Então, por isso que aumentou um ano. Antes nós tínhamos série. Primeira série, segunda série, quarta série. Então, agora, como ela está ingressando aos seis anos, aumentou um ano. Então, é só essa a diferença. Então, o... Vou tentar entendê-la. O maior desafio é realmente a gente conseguir adequar a demanda às creches. Porque o ensino fundamental, esse que nós estamos falando, né? De primeiro ano até o oitavo ano, ele já está universalizado. O ensino infantil, também, de uma forma bem equilibrada. Agora, o grande desafio para todos os municípios é dar atendimento a essa faixa etária que pertence à creche. De zero até quatro anos incompletos. Vamos dizer, completou quatro anos, passa para ensino infantil. Educação infantil. Então, esse foi o nosso primeiro, a nossa primeira grande, vamos dizer assim, o nosso primeiro grande investimento. Organizar tudo isso. Organizar, trazer a importância da capacitação do professor. Porque o professor, ele tem que estar sempre se capacitando para ele, justamente, enfrentar as dificuldades do dia a dia daquele cotidiano. Seja na aprendizagem, seja relacionamento, seja trazer a família para dentro da escola. Então, eu iniciei a minha gestão nesse sentido. E, ao mesmo tempo, também organizando todo o sistema de manutenção das nossas estradas. Como eu falei, piedade. Piedade. 730 quilômetros quadrados. 4 mil quilômetros de estradas. É chão para chuchu. É chão para chuchu. E chão para chuchu para dar manutenção. E, além disso, as máquinas ultrapassadas, sucateadas. Então, era um desafio muito grande. Então, nós tivemos que localizar os pontos críticos, dar prioridade de atendimento aos pontos críticos. Principalmente, onde o transporte escolar passa, para poder garantir também o acesso. Então, foi mais ou menos por aí. E, assim, a gente deu continuidade. Nós também investimos muito na saúde. Organizamos também a saúde. O pronto atendimento passou para Santa Casa 24 horas. Foi outra ação muito importante, porque, assim, nós conseguimos definir as funções. Porque, até então, a Prefeitura continua com o desenvolvimento dos programas, as especialidades. E o pronto atendimento já foi ali para o nosso hospital de referência, que é a Santa Casa. E, a partir daí, do pronto atendimento, todos os outros demais encaminhamentos, a partir da Santa Casa. Isso também foi uma coisa muito importante que a gente fez. Prefeita, a Piedade está comemorando 174 anos. Isso. 174 anos. Quantos habitantes? Olha, hoje, pelo dado do IBGE, nós estamos já em torno de 54 mil habitantes. 54 mil habitantes. Pois é, e hoje, sexta-feira, começa a festa tradicional, a festa do caqui. Fale um pouco dessa festa e aproveite para convidar também os nossos telespectadores, que vai até domingo. É isso que é a festa? Não, olha, a nossa festa é cinco dias. Cinco dias. Então, ela está começando hoje. Dia 16, e até eu aproveito para convidar todos os telespectadores, porque é uma festa, assim, muito agradável e com muitas atrações. Então, hoje, nós vamos abrir a nossa festa do caqui, tradicional festa do caqui. E, a partir daí, teremos três dias com exposição dos nossos produtos, principais produtos. E, por que três dias? Porque nós não vamos poder dar toda a manutenção com qualidade para aquela exposição. Três dias. Então, sexta, sábado e domingo com exposição. Segunda e terça, a festa continua e terça-feira, que é o dia 20 de maio, nós teremos aí, é o feriado municipal. Que é o aniversário mesmo. É o aniversário mesmo, dia 20. Desfile cívico e, naturalmente, outras atrações no espaço lá da festa do caqui. O decreto municipal está emendando segunda-feira também? Olha, eu acho que não vamos emendar segunda-feira. Teve muito feriado. Teve muito feriado. E, depois, nós sabemos que a nossa população, ela participa da festa, ela está lá. Então, ela também, é mais um dia para ela estar junto com toda a população para festejar. Então, nós vamos deixar o nosso calendário assim como está. Melhor, né? E começa hoje a abertura da festa, hoje, que horas? Às 17 horas, lá no recinto mesmo, lá no clube japonês, o Kaikan, porque a festa é uma parceria com a Associação Cultural e Esportiva de Piedade, que é o clube de tradição japonesa e o Kaikan. 17 horas. Aí, nós teremos, assim, várias atrações musicais. Mas, o nosso ponto alto, eu acho que eu tenho que destacar que domingo, o próximo domingo, então, às 19 horas, nós teremos a Banda Sinfônica. Foi uma parceria com a Secretaria de Cultura. E, para nós, nós estamos com muita honra recebendo a Banda Sinfônica. Com certeza. E, depois, nós temos o show, o show principal, que é a atração, que eu acho que o povo também participa e gosta, a dupla Maria Cecília e Rodô. E é verdade. Na terça-feira. Muito bem, prefeita. Parabéns pela cidade aí, 174 anos. Parabéns pela festa tradicional, que realmente leva muitas pessoas para lá, muitos turistas, né? Bem, na verdade. E parabéns aí pelos desafios, né? Porque a gente sabe que não é fácil esse ano eleitoral também, é bastante complicado, tem a Copa do Mundo, mas o trabalho tem que continuar seguindo, né? Não, o trabalho segue, né? Nós sabemos, nós já tínhamos essa previsão, mas nós estamos aí buscando, vamos atrás, nós batemos as portas, nós vamos para Brasília, nós vamos para São Paulo, porque a nossa vida não para. Não é verdade? E os problemas também não, né? Eu acho importante o país estar todo envolvido em dois grandes momentos, a Copa do Mundo, né? Porque isso daí já, 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 culturamente já faz parte aqui, né? Isso. Da, 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 da nossa, da nossa vida, né? Da nossa tradição. E depois, as eleições, que eu acho que é o segundo momento em que todos deverão estar mais uma vez, né? Sendo chamados para, para estar votando, para estar determinando e escolhendo aí os candidatos que possam melhor representá-los. E, mas a nossa vida continua e eu estou muito esperançosa, né? Que bom. Eu, eu tenho certeza que é assim que toda pessoa tem que contribuir, principalmente para aquela terra, né? Minha terra, que sempre me deu tudo e ali eu cresci, ali criei, ali constituí a minha família. E, e é para lá que a gente vai, vai, vai terminar, né? Os últimos dias também. E é isso. Serão muitos ainda pela frente. Se Deus quiser. Prefeito, obrigado pela participação da Vida Pública de hoje. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Ok. O Vida Pública de hoje conversou com a prefeita de Piedade pelo PSDB, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV com o canal 7 da NET, TV Votrante em Canal 10 e TV Comunitária Canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção, Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho